Olá, seja bem-vindo a mais uma Agenda Cultural LFTV. Aqui você encontra as melhores dicas para fazer a melhor programação para o seu fim de semana. E começamos falando do Armazém Hall, que nesta sexta recebe Bruno e Marrone. Os portões abrem às 21h e o show de abertura fica por conta de JAL. E ainda nesta sexta, o Blitz Music Bar comemora o aniversário de Fabinho FT, com participações da banda Nada do Samba e Benak DJ. Já no sábado, a curtição fica por conta da Zorros Arena, que realiza o Sábado dos Meus Sonhos, com shows de Bruninho do Acordeon e Gabriel Fidelis. Já no domingo, a curtição fica por conta da barraca Prainha. Localizada na Praia de Vilas, o novo empreendimento já é um sucesso entre os moradores da região e recebe neste domingo a banda Ea Jack, com participações de Márcia Freire e DJ Kikuta. A nossa agenda fica por aqui, mas envie sugestões para a semana que vem através das nossas redes sociais. Um excelente fim de semana para você e eu te aguardo na próxima. Tchau, tchau!